O assunto agora é guerra na Ucrânia, vamos debater esse assunto que está assolando todo mundo, tem reflexos em vários países e agora a gente vai falar porque nós contamos com a participação do jornalista convidado Luiz Kauaguchi e também do cientista político e pesquisador visitante da Universidade de Kent, Kessio Lemos. Boa noite pra vocês, o correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani, fez um resumo como que está as últimas atualizações desse conflito, a gente confere agora. Boa noite de sexta-feira a toda a nossa audiência. Em meio a quase 150 dias de guerra e também quase 5 meses, 4 meses melhor dizendo, sem nenhuma atualização no campo diplomático, nós vemos que um importante acordo foi assinado hoje na Turquia com o intermédio do presidente Erdogan entre os dois beligerantes. Rússia e Ucrânia também com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para normalizar a exportação de grãos no Mar Negro. A gente sabe que desde o começo dessa guerra, grande parte dos portos no Mar Negro ucranianos, principalmente os portos de Odessa e outros em suas proximidades, foram bloqueados, foram também, de certa forma, paralisados pelas minas colocadas nas proximidades desses portos, impossibilitando a exportação, o escoamento de quase milhões e milhões de toneladas de grãos entre o trigo, a cevada e tantos outros importantíssimos para a subsistência e também a agropecuária em grande parte do mundo, principalmente o mundo subdesenvolvido e desenvolvido. Lembrando que a proximidade do Mar Negro com o Mar Mediterrâneo possibilita o escoamento para localidades. Na África e no Oriente Médio, países que precisam muito e já corriam risco de escassez, o que fez com que o preço no mercado internacional subisse bastante, além, é claro, a preocupação sobre a insegurança alimentar e a possível subnutrição dessas populações que poderiam arcar com essa falta. A gente vê que isso, de certa forma, traz um benefício para todos aqueles que assinaram, mas muitos agricultores dentro da Ucrânia ainda continuam, de certa forma, pessimistas até que o acordo saia do papel e se torne uma realidade para que as exportações voltem a se normalizar neste período que a guerra completa quase cinco meses. Ao mesmo tempo, vemos ataques de forma bastante violenta na região de Kramatorsk, essa cidade que fica ainda na região do Dombás. A gente viu que foi um ataque, inclusive, a uma escola, localidades onde mora uma população civil. Além, é claro, na região de Zaporizhia e tantas outras cidades ao entorno do Dombás, o que mostra que a Rússia, muito provavelmente, depois que conclua sua missão em Donetsk, essa outra metade do Dombás que falta ser conquistada, busca exatamente expandir para essas regiões já ditas pelo ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov. A gente percebe que, nesse contexto, as conversas diplomáticas, no ponto de vista de cessar fogo, até mesmo retirada de tropas para que a guerra possa chegar ao fim, estão paralisadas desde o final de março e não vemos nenhum tipo de atualização nesse quesito. Em relação aos números, uma agência americana e britânica falaram que cerca de 15 mil soldados russos já morreram na Ucrânia desde o começo da guerra. Os ucranianos, por sua vez, falam que esse número pode passar de 36 mil, ao mesmo tempo que os russos soltaram um dado preliminar apenas no final de março de 1.300 mortos e desde então não atualizaram. Muito provavelmente, a verdade está entre esses números revelados pelos três órgãos de informação. A gente continua acompanhando, vendo todas as repercussões geopolíticas dessa guerra, afinal, após cinco meses, muita coisa tem mudado no mundo, principalmente a política interna dos países tem afetado a quantidade de ajuda militar mandada à Ucrânia e também o engajamento das potências ocidentais com a Ucrânia, exatamente por conta das perdas econômicas acarretadas pela crise energética e também a crise dos alimentos que ainda é vigente. Todas as atualizações continuaremos passando para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Podgorica, em Montenegro, para a Jovem Pan News. E hoje o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que a Ucrânia tem cerca de 10 bilhões de dólares em grãos disponíveis para a venda após o acordo assinado com a Rússia para desbloquear o fornecimento. Luiz Kawaguchi, essa é uma importante tomada agora da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky dizendo que tem cerca de 10 bilhões de dólares em grãos disponíveis. Como que você encara isso? Você que esteve, que viveu de perto essa dura realidade mundial. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Essa é a principal fonte de... Uma das principais fontes de renda da Ucrânia. Pelo menos 10% do PIB está relacionado a essa exportação que pode ser destravada agora com esse acordo fechado entre a Rússia e a Ucrânia. Uma das estratégias que a Rússia vinha usando era exatamente bloquear essa saída de grãos. Então, o que a Ucrânia conseguia exportar cerca de 7 milhões de toneladas por mês, por enquanto, enquanto não estão abertos ainda os portos, ela consegue exportar cerca de 1 milhão e meio por meio de trens pelo estuário do Rio Danúbio. Mas se ela conseguir voltar ao volume anterior, ela vai conseguir uma grande quantidade de recursos aí que é necessário, não só para manter aí o esforço de guerra, mas para que o Estado continue funcionando. Importante também para o resto, países como, por exemplo, países da África, países da Ásia, que dependem muito desses grãos. Para vocês terem uma ideia, cerca de 10% do trigo que é consumido no mundo, ele vem da Ucrânia. Cerca de 14% do milho do mundo vem da Ucrânia. E 47% do óleo de girassol. Então, você tem países, por exemplo, como o Líbano, que 80% do trigo que ele consome depende da Ucrânia. 18% no Egito. Se a gente pegar o milho, a China, que é esse mercado colossal, 50% do consumo de milho da China vem da Ucrânia. Então, é muito significativo. Isso vai ser significativo para esses países e para a própria Ucrânia, que vai ter de volta aí a sua principal, uma das suas principais fontes de renda no comércio exterior. Professor Kessio Lemos, o senhor acredita que nesse momento é um primeiro passo da Ucrânia para tentar se reerguer diante dessa guerra brutal? Boa noite, Michael. Boa noite a todos aqueles que nos assistem, aos demais colegas comentaristas. É um primeiro passo, mas acredito que o acordo fechado hoje entre a Rússia, a Ucrânia e a Turquia, ele é um acordo ainda muito frágil. O mundo está em completa desordem e essa desordem é proveniente desde a pandemia e foi agudizada principalmente pelas consequências, pelos efeitos colaterais da guerra da Ucrânia. A questão alimentar, de segurança alimentar, é uma questão fundamental, uma questão que tem um impacto muito importante na instabilidade social e também nos regimes políticos que podem ser afetados através dessa grave crise de segurança alimentar que estamos vivenciando. A Turquia teve um papel muito importante nessa negociação hoje. A Turquia tem um interesse também muito grande nessa negociação entre a Ucrânia e a Rússia porque a Turquia é um dos países mais afetados do mundo pela inflação. Para termos uma ideia, a Turquia hoje enfrenta uma inflação de quase 80%. Então, evidentemente, com a inflação que vem desde a época da pandemia, mas que foi agudizada nos últimos três meses de guerra. E é importante, Michael, ser colocado aqui esse papel da Turquia porque a Turquia tem, ao longo dos anos, se colocado como um algodão entre cristais, uma espécie de negociadora, intermediadora entre a Rússia e as potências ocidentais. Então, esse acordo de hoje é muito importante porque ele é um primeiro passo para que essa crise possa ser mitigada de alguma forma. Mas ela é muito perigosa. Por quê? Porque não é apenas o fornecimento de alimentos provindo, de grãos provindo da Ucrânia e da Rússia que está causando essa onda inflacionária pelo mundo. Temos que ter duas variáveis também importantes que são a variável da energia e a variável também dos fertilizantes. Então, mesmo que os grãos amanhã comecem a voltar, as 22 milhões de toneladas de grãos que estão estocados na Ucrânia possam voltar ao mercado internacional, os preços da energia e dos fertilizantes estando altos, lembremos que um agricultor, que a indústria agrícola precisa de energia e ela precisa de fertilizantes para produzir. Então, se essa crise persistir também nos preços da energia e também nos preços dos fertilizantes, isso pode comprometer também a produção no longo prazo. Então, portanto, esse acordo hoje é algo importante, mas também é algo muito frágil, porque um acordo foi selado num contexto de guerra. Quais serão as punições caso um dos atores desobedeça aos acordos hoje assinados? Quais serão as consequências da guerra nesse acordo? Então, ao meu ver, é um passo muito importante, fundamental para que possamos avançar para as outras questões, mas é um acordo ainda muito frágil, que o contexto da guerra pode fazer com que ele se... Professor Rodolfo... ...entre Rússia e... ...minião é um primeiro passo, a gente não... ...vamos deixar isso muito... ...o passo para que essa guerra... ...pode ser um passo... ...na lista, recebe um prazer em que fazer um... ...ser um passo importante. O ponto que foi colocado anteriormente pelo colega em relação à Turquia... ...maicon, pelo seguinte aspecto, né? O governo turco, já há alguns anos, ele vem demonstrando um reforço na figura do presidente Erdogan, né? Então, ele tem uma concentração de poderes muito grande em torno de si, ...e pela localização geográfica e pelo interesse, de fato, é um importante campo de mediação. Essa questão dos grãos, ela é fundamental, que sabe que é uma das bases da estrutura econômica, né? De 10 a 15% do produto interno bruto ali da Ucrânia. Nós temos uma grande mobilização também da comunidade internacional, em especial, né? ...do parte do Ocidente aqui em relação a isso, né? Hipotecando apoio à Ucrânia, mas nós temos destruição em ambos os exércitos, né? Destruição no território ucraniano e destruição e morte de milhares aí de ucranianos e milhares de russos. Então, o índice de prejuízo é muito grande nessa questão humana, nessa questão geopolítica... ...e também no âmbito mesmo econômico, no campo dos fertilizantes, da energia, os combustíveis derivados de petróleo e também no segmento de grãos, né? Ali a localização, a guerra está acontecendo bem ao leste do território europeu. A Ucrânia é o país que mais... é o maior país considerando territórios só no âmbito europeu, né? A Rússia é o maior, mas tem a sua estrutura em dois continentes, né? Na Europa e na Ásia e, de fato, esse movimento, mesmo que aparentemente incipiente, mesmo que um passo pequeno... ...ele pode, de fato, dar uma esperança para que a gente veja a mitigação dos efeitos da guerra no leste europeu... ...que já são gravíssimos, né? Nesses cinco meses de conflito. Luiz Kawaguchi, você que esteve vivenciando essa guerra de perto, escapou até de bala perdida, de tiros, de canhão... A Ucrânia tem um fornecimento importante de culturas-chave, principalmente com óleo de girassol, o milho, a cevada, o trigo. Só o óleo de girassol representa quase 42%. O milho, 16%, a cevada, 10% e também o trigo, 9%. Qual que é a importância da venda desses grãos nesse momento para a Ucrânia? Quem vai ganhar mais com isso? A Ucrânia ou também a Rússia? Eu acho que a Ucrânia, inegavelmente, vai ter recursos para financiar o esforço de guerra, mas a Rússia sai lucrando também. Por quê? Porque ela vai ter, esse acordo prevê facilidades de exportação de fertilizantes. Então, fertilizantes e grãos também da Rússia. Então, a Rússia estava sofrendo aí com uma série de restrições no frete marítimo. Por exemplo, restrições em seguros, empresas fazerem seguros para as cargas russas, fazerem, tem todo um mecanismo financeiro para viabilizar esse transporte marítimo. Se esse tipo de transporte de fertilizante e de grãos da Rússia entra no acordo, é possível que para evitar aí um desabastecimento global, eles tenham mais facilidade de fazer o transporte usando navios que não sejam da frota russa, por exemplo. A gente sabe que os fertilizantes, eles não estão dentro das regras de embargo impostas pelos Estados Unidos e pelos seus aliados. Os grãos já eram uma coisa diferente, mas é negociável, é uma coisa que eles podem tentar chegar a um acordo. Só que, como foi falado aqui, essa perspectiva é maravilhosa, é muito boa para os dois países, e não só para eles, para diversas nações, mas tem que ver se esse acordo vai se sustentar. Eu lembro que quando eu estava lá na Ucrânia, a principal esperança diplomática era a formação de corredores humanitários para as pessoas conseguirem, os refugiados conseguirem sair daquelas cidades que estavam sitiadas pelas forças russas. E muitas vezes os acordos não foram cumpridos, muitas vezes essas pessoas foram bombardeadas quando estavam justamente passando por esses corredores humanitários, ou os corredores humanitários nem se abriram. Então a gente tem que esperar para ver se de fato isso se concretiza. Se se concretizar, acho que indegavelmente há vantagens aí para todos os lados, porque a gente está falando de fome, a gente está falando de fornecimento de comida. Eu acho que isso não pode ser usado como uma arma de guerra, mas tem que ver se ambos os lados vão cumprir o acordo. Falei da Rússia, mas a Ucrânia também pode não cumprir, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Professor Kessio Lemos, a pergunta é a seguinte, pelo menos 30% do que é produzido na Ucrânia não vai ser colhido, estamos falando de quase 86 milhões de grãos. Esses são números reais agora, e a Casa Branca já está disponibilizando agora dinheiro em dólar mesmo para compra de armamento por causa da guerra. A Ucrânia vive esse conflito. O que a Ucrânia nesse momento tem que focar? Tem que focar em cessar essa guerra, tentar acabar com essa guerra e voltar a produzir, se reerguer? Ou ela tem que ainda receber essa ajuda de outros países, como também os Estados Unidos, para tentar ainda enfrentar a Rússia? A situação da Ucrânia é uma situação muito complicada, Maicon. Acredito que ela esteja totalmente dependente de ajuda estrangeira nesse momento. A infraestrutura de transporte do país está destruída, o seu PIB encolheu absurdamente. As forças militares do país estão bem desgastadas, então é um contexto muito desfavorável para os ucranianos. Por mais que as suas exportações possam ser liberadas e voltar a um patamar parecido do antes do conflito, provavelmente o país vai precisar ainda de muito tempo para tentar reconstruir-se economicamente. Até porque muitas das áreas hoje que estão ocupadas pela Rússia são áreas de produção agrícola. Então a Ucrânia, na mesa de negociação hoje, há uma entrave muito grande, porque a Ucrânia não quer perder seu território e a Rússia não quer abrir mão dos seus territórios ocupados. Ao que tudo indica, infelizmente é com muita tristeza, mas o que tudo indica é uma guerra que vai perdurar ainda muito tempo. A questão dos alimentos hoje, dos grãos, eu acredito que ela foi bem sucedida, primeiro porque todos saem ganhando de alguma forma, e segundo porque é uma questão muito mais global. Há muitos outros atores precisando, dependendo dessa tomada de decisão a respeito dos grãos. Porque, repito, a insegurança alimentar está causando crises ao redor do mundo. Nós já vimos o que aconteceu em Sri Lanka, Panamá hoje está também passando por momentos de instabilidade, os preços, a inflação é um dos grandes vetores dessas crises. A própria Tunísia também, a Tunísia importa quase 40% dos grãos vindos da Ucrânia, então há muitos países que estão sofrendo, e essa instabilidade pode gerar um caos inimaginável ao redor do mundo, destituindo governantes, o caos social é propulsor de queda de governantes, e quando isso ocorre, evidentemente que eles precisam agir nessa direção. Portanto, a Ucrânia nesse momento, eu não vejo outra solução a não ser depender de ajuda externa nesse momento. A Ucrânia, por si só, é muito complicado ela obter qualquer tipo de ação que possa torná-la, alguma ação que possa fazer com que ela recupere algum ganho econômico, alguma capacidade econômica, enquanto essa guerra não acabar, infelizmente, a Ucrânia está nas mãos da ajuda financeira do exterior. Eu vou passar agora o comentário para o professor Rodolfo, que eu tenho os números atualizados, porque a Ucrânia desempenha um papel crucial, fundamental para o abastecimento global de alimentos, principalmente porque ela representa 92% de grãos da Moldávia, 81% do Líbano, 64% do Catar, 49% da Tunísia, 48% da Líbia, 48% do Paquistão, 29% da Indonésia, 26% da Malásia, 26% do Egito e também 25% de Bangladesh. Agora, professor, qual que é a importância nesse momento? A Ucrânia precisa focar nessa guerra, precisa receber essa ajuda, sim, claro, para tentar se reerguer. Mas não seria o momento de mostrar para o mundo que é preciso o diálogo junto com a Rússia? E a Rússia também entender esse caso de que é preciso cessar essa guerra para que ambos possam crescer, porque a gente vive um momento mundial, hoje não é de guerra, é de tentar chegar ao equilíbrio. Seria agora um momento crucial para que essas duas forças pudessem contar com a ajuda de outros países para acabar de vez com essa guerra? Sem dúvida, esse movimento seria essencial, né? Então, você tem uma discussão geopolítica, tem uma discussão econômica, existe uma discussão étnica também, né? A Rússia e a Ucrânia, elas têm, são nações que têm algumas dificuldades, alguns problemas dentro dessa estrutura de diálogo, e, de fato, é o momento de começar a pensar em recursos. O problema é que nem Vladimir Putin, nem Zelensky, né, o presidente ucraniano, nenhum deles indica que vão, nenhum deles indica que será feito um movimento nesse sentido, né? De abertura de concessões, claro que esse acordo, em relação aos grãos, você apresentou números bem relevantes, Michael, né? Claro que esse acordo, ele é um alento, ele pode ser um início, né, do reforço aí a essas negociações, mas elas foram muito pouco úteis, foram muito pouco profícuas nesses meses, né? Então, mesmo com tentativas de imediação dos Estados Unidos, da Organização das Nações Unidas, né? Hoje o secretário-geral da ONU até esteve dentro da assinatura desse acordo, mas tentativas anteriores foram feitas e avançaram muito pouco nesse sentido. Em que vê perdas, em que vê o passar do tempo, em que vê destruição, nesse momento, inclusive, imagens estão sendo exibidas aqui na transmissão, e a gente não vê avanço nessa questão do diálogo em si, nessa questão de recuar, né? Numa guerra, num conflito, há movimentos para você avançar e há movimentos para você recuar. E, efetivamente, as duas nações não parecem dispostas a avançar nesse sentido, o que causa ainda mais caos, destruição e mortes. Nossa conversa agora é sobre guerra na Ucrânia. A gente está recebendo convidados especiais nesse headline especial de sexta-feira. Luiz Kawaguchi, que esteve na guerra, vivenciou de perto toda essa trajetória da Ucrânia junto com a Rússia. E temos também o Kessio Lemos, o nosso professor especialista nessas questões de guerra. E também temos o professor Rodolfo, que está acompanhando de perto também o desdobramento desse novo acordo que foi assinado entre Rússia e Ucrânia. A gente vai falar muito sobre isso. É um acordo que vai beneficiar os dois países, a abertura de portos, a venda de grãos. Lembrando que a Ucrânia é o quarto maior exportador de grãos do mundo. Agora são 11 horas e 31 minutos e eu começo agora com o professor Rodolfo. Professor, a Ucrânia é o quarto país que tem a maior produção de exportação de grãos do mundo. Isso a gente sabe que é de tamanha importância. Agora, a reabertura desses portos. Alguns portos foram destruídos durante o bombardeio. Luiz Kawaguchi pode até dar mais exemplos específicos com relação a isso. Agora, a reabertura dos portos também mostra que tanto a importação quanto a exportação vai beneficiar ambos os países. É, exatamente. Os corredores de investimentos, os corredores de comercialização, de importação e exportação, eles passam muito pelas questões dos portos. Lá no início, naquelas semanas anteriores à guerra, por volta de janeiro, fevereiro, muito se discutia nisso, né? Você tem um corredor importantíssimo ali no território ucraniano, né? Para exportação não só dos grãos, mas também dos fertilizantes, né? E da questão da energia dos derivados de petróleo, de uma maneira geral. E aí, você tendo, digamos, abertura de enclave, abertura de espaços específicos para você poder retomar, é importante para a Ucrânia, é importante para os consumidores, para os consumidores e mesmo para a Rússia, né? Porque há esse histórico também, embora haja histórico de conflitos, há o histórico também de relações bilaterais. Então, é necessário que a gente ande para frente, né? Que haja, de fato, negociações que permitam que não só esses pontos que estão sendo reabertos, mas outros, possam voltar a algum grau de normalidade. Para a gente ter uma normalidade plena, a gente ter uma situação plena e equilibrada na região, eu penso que vai demorar. Mas os primeiros passos precisam ser dados. E essa questão desses núcleos portuários para a exportação de grãos, de fato, será algo importante para a economia global e será importante também do ponto de vista ali das relações entre Rússia e Ucrânia. E a Casa Branca anunciou que os Estados Unidos enviarão mais de 270 milhões de dólares em assistência para a segurança na Ucrânia, um pacote que vai incluir também sistemas de foguetes de médio alcance, como também drones, drones táticos. Luiz Kawaguchi, você conhece muito bem essa artilharia, inclusive a gente tem até alguma tela cheia, a gente pode até colocar na tela cheia daqui a pouquinho para você comentar, mas eu queria que você falasse sobre essa artilharia que a Ucrânia pode receber dos Estados Unidos. Exatamente. Esse que está na tela é o lançador de foguete Raimars. Ele é o que está fazendo a diferença, por enquanto, ali no campo de batalha para o lado ucraniano. A gente teve ao longo de toda essa semana diversos ataques da Ucrânia a partir de uma cidade que se chama Mikolaiv, ela fica ali no sul da Ucrânia, é a principal fortaleza de defesa dos ucranianos no sul do país. É essa cidade que está impedindo que as tropas russas cheguem à Odessa. E o que eles fizeram? Eles começaram a bombardear alvos russos dentro da cidade, ou da província de Kherson. O Kherson foi a primeira a ser invadida aí pelas tropas russas a partir da Crimeia, ali no dia 24 de fevereiro. E por que isso é diferente das últimas vezes? Eles conseguiram, dessa vez, bombardear uma ponte muito importante, Antonives, que é o nome dessa ponte, que ela ligava, era a principal ponte que levava, que os russos usavam para levar mantimentos aí de dentro da Crimeia, que eles já controlam desde 2014, para essa província de Kherson. Então, acredita-se, além disso, foi esse mesmo equipamento que a gente mostrou, ele foi usado para destruir depósitos de munição na cidade de Nova Carcova, que também é ali na região próxima de Kherson. Então, pela primeira vez, a Ucrânia tem armas aí que podem desempenhar um papel estratégico. E acredita-se que esses ataques que aconteceram ao longo dessa semana aqui, eles são uma preparação para o que pode ser uma contra-ofensiva ucraniana para retomar Kherson. Por que eles estão tão desesperados para retomar Kherson? Porque a Rússia está fazendo, está usando lá o mesmo manual que ela usou para anexar a Crimeia. Então, ela está fazendo referendo, ela está tirando os passaportes ucranianos das pessoas e dando passaportes russos. Então, ela pode legitimar essa anexação de território. Eu falo, ah, mas qual que é a diferença de você legitimar isso formalmente? Aquilo lá já está na mão da Rússia. A diferença é que, se aquilo passa a ser território russo, se o ucraniano vai lá e ataca de novo, ele pode usar a sua doutrina que usa, ah, o solo russo foi atacado. Da mesma forma que se a Ucrânia atacasse a Crimeia, ele poderia usar essa doutrina. O solo russo foi atacado, eu posso contra-atacar, inclusive usando armas nucleares. Então, por isso que a Ucrânia está desesperada, está mandando tropas para a Mikolaiv para tentar retomar Kherson antes dela ser completamente anexada pela Rússia. E essas armas estão tendo um papel fundamental na preparação para essa possível contra-ofensiva. Inclusive, Kauagot, a gente tem a informação aqui que o Ministério da Defesa da Rússia disse que as forças destruíram quatro sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, os Raimars, fornecidos pelos Estados Unidos na Ucrânia no início deste mês. Eu queria o seu comentário. Não, exatamente. Eles foram... É muito difícil a gente daqui verificar o que é informação certa e o que é guerra de informação. É muito possível que eles tenham destruído porque esse hoje se tornou o alvo prioritário para todas as forças russas. Eles sabem que esse equipamento tem um potencial aí para contrabalançar o poder ofensivo da artilharia russa. Então, ele é um alvo prioritário. Quando um desses caminhões é avistado, ele se torna o principal alvo das forças russas. A diferença, como a gente viu ali na foto, ele é um blindado sobre rodas. E ele, todo o carregamento desses foguetes, ele é feito de forma automática. Não precisa ser humano ir lá e colocar um foguete novo para reabastecer. É tudo automatizado. Então, ele atirou, ele já consegue sair do local de onde ele atirou. Então, isso torna mais difícil destruí-los. Mas, é claro, a Rússia vai se focar em destruí-los e existe ainda uma informação não confirmada que um desses equipamentos teria caído intacto na mão dos russos. Não se sabe ainda se foi por meio de suborno, se as tropas foram mortas e o equipamento foi capturado. Mas, o que significa? Significa que a Rússia pode fazer uma engenharia reversa e copiar esse tipo de armas para, no futuro, também ter essa tecnologia americana. Esse é um problema para os Estados Unidos, caso se confirme que realmente caiu na mão dos russos esse equipamento. Eu queria um comentário do professor Kessio Lemos. Professor, é um financiamento importante por parte dos Estados Unidos na sua visão? Sim. O financiamento soma-se aos outros financiamentos já enviados, né? Cerca de 8 bilhões de dólares já enviados pelos Estados Unidos para tentar oferecer algum tipo de suporte para que os ucranianos resistam durante essa guerra. E eu gostaria, Michael, de colocar uma coisa, um fator muito importante que foi levantado pelo meu colega anteriormente, essa questão da Rússia tentar controlar os territórios e declarar esses territórios como parte oficial das suas fronteiras, né? Isso é até um dos elementos que tem complicado e que tem dificultado um cessar-fogo que grande parte da comunidade internacional nesse momento tem clamado por um cessar-fogo, né? Os ucranianos, eles temem que um cessar-fogo nessa altura do campeonato possa gerar tempo suficiente para que os russos possam levantar referendos e movimentos eleitorais que legitimem a independência dessas regiões ocupadas hoje pelos russos dentro do território ucraniano. E isso seria algo trágico para os ucranianos. Por isso, até essa questão em particular é um elemento muito, um obstáculo muito difícil para que haja hoje um cessar-fogo e haja algum avanço em termos de negociação para a paz. É um avanço esses equipamentos que estão sendo hoje de mísseis de precisão que estão em mão dos ucranianos têm feito um papel muito importante no campo de batalha. Estima-se também o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia divulgou que a inteligência captou que os russos hoje teriam apenas metade do seu arsenal de mísseis de mísseis de alta precisão e que eles estariam tendo dificuldades de adquirir novos mísseis de alta precisão por conta das sanções sobre os equipamentos de tecnologia sobre componentes tecnológicos sobre a Rússia a gente não sabe também se é um dado verídico ou faz parte da guerra de informação mas hoje a Ucrânia ela tem uma capacidade limitada estamos falando de uma assimetria muito grande do ponto de vista militar entre a Rússia e a Ucrânia sozinha a Ucrânia muito dificilmente tem capacidade de fazer grandes conquistas nesse conflito militar portanto essa ajuda é importante mas acredito que ela não possa ser decisiva nesse momento dentro do campo de batalha professor Rodolfo Marques a gente também vive uma guerra simbólica de informações de um lado a Ucrânia que fala em alguns momentos que destruiu parte do setor de segurança da Rússia e a Rússia também falando que conseguiu capturar alguns equipamentos bélicos mas o que a gente vê na prática a gente vê uma Ucrânia completamente quase destruída mas também a Rússia não admite em hipótese nenhuma que ela sofreu algum tipo de dano também temos essas informações desencontradas né professor de fato essa questão simbólica ela está muito associada ao que nós chamamos de discurso o discurso político o discurso no âmbito da esfera pública e de fato os representantes os líderes o Putin e o Zelensky eles utilizam recursos disponíveis também nesse campo da comunicação então você tem a questão da remissora estatal você tem as imagens que são divulgadas né então de fato você tem um controle muito pouco se sabe o Kauagu que esteve ali na região ele sabe de fato as dificuldades que se tem de acesso e também que você tem a informação correta e que bate numa tecla que é sempre importante quando a gente está discutindo em um espaço é importante como esse que a informação ela é a base para a cidadania ela é a base para que nós forjemos uma perspectiva crítica diante dos assuntos até mesmo para poder opinar em relação a isso então é claro que em uma guerra né eventualmente meias verdades serão ditas informações desencontradas serão colocadas você vai ter o fomento da desinformação em diferentes espaços e isso acaba gerando uma interferência na maneira como as pessoas como a sociedade mundial de uma maneira geral vai compreender então essa questão simbólica tivemos poucas perdas estamos avançando cada um uma das partes utiliza a queda do outro ou imagens depreciativas o outro para poder reforçar a sua posição e para poder justificar a guerra então de fato a gente tem esse controle essa busca pelo controle da informação como um aspecto simbólico dentro dessa disputa que se alonga cada vez mais nós agradecemos a participação do correspondente internacional do grupo jovem pan de comunicação Luiz Kawaguchi jornalista que esteve e vivenciou essa guerra de perto muito obrigado mais uma vez Kawaguchi pela sua participação aqui pelas explicações e também eu quero agradecer a participação do professor Kessio Lemos que exemplificou o atual contexto inclusive desse novo acordo que foi assinado entre Rússia e Ucrânia muito obrigado pela participação dos dois o professor Rodolfo Marques permanece com a gente do professor Música 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 Música